O líder do quarteto mais famoso do humor brasileiro, Renato Aragão, vem sendo duramente criticado na internet desde há algum tempo. Diz-se que ele trata mal os seus funcionários e que seria grosseiro com os fãs. Fora esse tipo de comentário improdutivo, surge agora mais uma polêmica. Ele seria contra o documentário que relata a história dos trapalhões. Renato Aragão foi o ídolo inconteste de todas as crianças dos anos 70 e 80 no Brasil inteiro. Famoso como Didi, o irreverente líder do quarteto Os Trapalhões, ele tem uma longa história na televisão brasileira, iniciada ainda no começo dos anos 60, na extinta TV Tupi. Naquele tempo, ele se apresentava ao lado de Dedé Santana com o programa Os Insociáveis. Mais tarde, de mudança para Excélsior, apresentou Os Adoráveis Trapalhões. Somente em 1976 é que se tornaria nacionalmente conhecido, a partir de sua estreia na TV Globo em Os Trapalhões, apresentando todo domingo, a partir das sete da noite, o programa que seria líder absoluto de audiência. No auge do sucesso, centenas de programas, filmes, discos e apresentações. Hoje, aos 86 anos, ele se encontra recluso por conta da pandemia. Alguns projetos seus para a TV foram adiados. Ele também tem ideias para cinema e internet e garante que não quer parar de produzir. Renato Aragão, ou simplesmente Didi, fez a alegria de muita gente. Crianças pobres da periferia, cujas famílias viviam imersas na pobreza, tinham um motivo para sorrir nas noites de domingo. Ao lado de Dedé, Mussum e Zacarias, esse motivo eram Os Trapalhões. Mas esse tempo passou, e com os novos dias, surge a internet, um meio de comunicação que oportuniza novos ídolos, novos jeitos de fazer sorrir ou de seguir num outro rumo. De fazer ataques, de procurar notoriedade a partir da crítica contundente e muitas vezes infundada contra os famosos. Renato Aragão vem sendo muito criticado nos últimos anos, mas preenche o seu tempo postando vídeos em que demonstra muita felicidade nas redes sociais, juntamente com a mulher Lilian. O que se diz é que ele teria traído seus amigos, abandonado aqueles que o ajudaram, ignorado os que lhe deram a mão no momento da dificuldade. Diz-se ainda que seria um elemento intolerante e insensível perante os problemas dos seus empregados. Como não bastasse, teria um comportamento grosseiro com os funcionários. O mais querido dos Trapalhões, inicialmente, fez de conta que não era com ele. Mas agora, já não é mais possível ignorar. A coisa ganhou uma grande notoriedade. E mesmo não estando mais na ativa, ele garante que mantém o respeito pelo público. E foi por isso que decidiu gravar um vídeo e publicar no seu Instagram, para dizer que não aceita determinadas agressões e que tomará providências. Com essas pessoas que estão esses comentários maldosos ao meu respeito, eu vim aqui para dar alegria, receber a alegria de vocês, dar o meu carinho, receber o carinho de vocês. Vim essas pessoas aí com fake news, mentirosos, não acreditem nisso, porque eu vou pegar eles. Eu vou pegar. Quem falou mentira, defamação, calúnia, vai pagar muito caro. Eu estou avisando, eu já estou preparado para isso. Você viu, gente? Por isso eu quero que vocês me apoiem. O grande problema agora acontece por conta de um documentário. A tentativa de contar a história dos humoristas virou uma grande confusão nos bastidores. O documentário, produzido pelo pesquisador e escritor Rafael Spacker, que é autor dos livros As HQs dos Trapalhões e O Cinema dos Trapalhões, virou uma grande confusão. O projeto Trapalhada Sem Fim deveria ser lançado em 2020, mas o autor enfrenta a dificuldades. Desde que Spacker deu início ao trabalho, o humorista Renato Aragão tem sido contra a ideia de documentar a trajetória dos Trapalhões e vem se recusando a participar do projeto, de acordo com informações, do Universo Online. Tébé, em solidariedade ao amigo, também não é a favor. Logo, o filme não contará com entrevistas dos dois, que são os únicos vivos do elenco principal do programa. Zacarias morreu em 1990 e Mussum em 1994. A parte que irrita Didi conta sobre o rompimento do grupo em 1983. Naquele período, Dedé, no Sul e Zacarias, passaram muitas dificuldades. Segundo Dedé Santana, tiveram que fazer até apresentações em círculos para garantir o faturamento e a sobrevivência. Outro questionamento que incomoda o número um do quarteto é sobre a fortuna acumulada em detrimento dos demais. Fala-se que atualmente Dedé vive um pouco melhor por conta da ajuda financeira que lhe é fornecida pelo Didi, e isso o coloca num patamar muito parecido com aqueles dos censores da época do regime de exceção. A arte e a cultura não devem sofrer restrições, e a liberdade de expressão precisa ser respeitada e valorizada. Tudo indica que o documentário vai demorar a ser veiculado publicamente. Enquanto isso, a polêmica em torno do assunto incentiva os críticos sem causa da internet a fazerem seus ataques sem conta. Mesmo sendo Didi, um ícone da cultura pop brasileira. Críticas que seriam impensáveis até alguns anos atrás. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações do sino. Considere ainda a possibilidade de apoiar o nosso canal através do Apoia-se, ou pelo pix, tonirodrigues39, arroba gmail.com. A todos, um grande abraço, muito obrigado, e até o nosso próximo encontro.